Sabe, uma lágrima pequena Numa face tão serena Pode ser de grande dor Sabe, um olhar longe perdido Um semblante endurecido Pode ser de grande dor Às vezes Eu me sinto bem assim As pessoas do meu lado Nem sequer sabem de mim Às vezes Eu me sinto bem assim As pessoas do meu lado Nem sequer sabem de mim Sabe, uma lágrima pequena Numa face tão serena Pode ser de grande dor Sabe, um olhar longe perdido Um semblante endurecido Pode ser de grande dor Às vezes Eu me sinto bem assim As pessoas do meu lado Nem sequer sabem de mim Às vezes Às vezes Eu me sinto bem assim As pessoas do meu lado As pessoas do meu lado Nem sequer sabem de mim Eu me sinto bem assim Eu me sinto bem assim Eu me sinto bem assim